Música Encaminhar a carteira de trabalho na Agência Municipal de Emprego de Novo Hamburgo, a AMI, é tarefa que tem exigido tempo e paciência. Como o encaminhamento do documento está suspenso há três semanas nas agências do Cine de Novo Hamburgo e São Leopoldo, pessoas de toda a região têm procurado a agência hamburguense para o serviço. Porque eu preciso fazer uma segunda guia da minha carteira de trabalho e São Leopoldo não funciona, o setor do Ministério do Trabalho não tem previsão de reinício de atividade. O que te surpreendeu a fila? A fila é uma coisa enorme. Porque é uma falta de consideração com o povo. Isso daí, eu pelo menos, eu acho, quanto para mim, como todas as pessoas que estão aqui dentro. A AMI precisou delimitar o número de atendimentos diários para a carteira de trabalho para 70 fichas, pois há somente uma funcionária disponível para fazer essa atividade. A grande demanda dessa época é porque o pessoal, os menores, estão em férias. Além de que o Cine de São Leopoldo e o Cine de Novo Hamburgo não estão fazendo carteira. Então o acúmulo está ficando tudo para nós, da agência. Nunca precisamos limitar a ficha. Agora, nesse momento, estamos precisando, devido ao grande acúmulo de pessoas procurando carteira de trabalho. A coordenação do Cine de Novo Hamburgo informa que os equipamentos deveriam ter sido enviados à agência em novembro e que não há como fazer o encaminhamento pelo modelo antigo, porque o sistema de operação do Ministério do Trabalho não permite. Cine de Novo Hamburgo Cine de Novo Hamburgo